A luz na lua, clarinha na rua Meia noite em ponto, nóis dizim, toca as buchudas Lembrei do tempo que não tinha pra gastar Hoje tá tendo um vento, ficou bom de açúcar Tá uma uva, elas querendo se jogar Monta na garupa e deixa a moça fatiar Que hoje é só tapa no vento, tapa no coro Passa de nave, ainda passa a visão Menor do humor, conta um troco A prova viva de que Deus é muito bom E hoje é só tapa no vento, tapa no coro Passa de nave, ainda passa a visão Menor do humor, conta um troco A prova viva de que Deus é muito bom A luz na lua, clarinha na rua Meia noite em ponto, nóis dizim, toca as buchudas Lembrei do tempo que não tinha pra gastar Hoje tá tendo um vento, ficou bom de açúcar Tá uma uva, elas querendo se jogar Monta na garupa e deixa a moça fatiar Que hoje é só tapa no vento, tapa no coro Passa de nave, ainda passa a visão Menor do humor, conta um troco A prova viva de que Deus é muito bom E hoje é só tapa no vento, tapa no coro Passa de nave, ainda passa a visão Menor do humor, conta um troco A prova viva de que Deus é muito bom E hoje é só tapa no vento DJ Luizinho Precisa gritar, moleque E hoje é só tapa no vento, tapa um troco A prova viva de que Deus é muito bom E hoje é só um troco A prova viva de que Deus é muito bom